Aposto que em algum momento da sua vida você já se viu estressado, tenho certeza disso. E aposto que você também já deve saber que o estresse prejudica a nossa saúde e pode até causar graves problemas no coração. Mas como medir isso? Tem como fazer um teste? Tem sim, e faremos isso agora! Olá, sou o Rafael Freitas, o seu educador em saúde e inteligência emocional. E hoje vamos fazer um teste para sabermos se você está estressado ou não. Convido você também, gentilmente, a se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar de olho em minhas dicas de educação e saúde e inteligência emocional. Gente, esse teste aqui foi inspirado no teste original chamado DAS21, desenvolvido por um grupo de uma universidade na Austrália, em que se mede a ansiedade, depressão e o estresse de uma pessoa nos últimos 7 dias. Eu adaptei esse teste para falarmos apenas sobre o estresse. Na semana passada a gente falou sobre depressão e ansiedade, mas relembro você que fizemos a mesma versão para o estresse e ansiedade, e você pode conferi-lo lá nos vídeos da semana passada. Você vai precisar de um papel, uma caneta ou lápis, e eu vou falar 7 situações, e para cada uma delas você vai dar a nota 0, 1, 2 ou 3. Fica tranquilo que em cada uma delas eu vou estar juntinho com você, explicando exatamente como deve fazer, ok? Ao final desse teste você terá 7 números anotadinhos aí, ou seja, um para cada questão. Vamos lá. Relacionado à última semana, os últimos 7 dias, Primeira questão, você achou difícil se acalmar? Rafael, de Deus, mas eu fiquei muito, muita dificuldade em me acalmar. Zero, se você não teve dificuldade alguma em se acalmar. Um, se em algum momento você teve um pouco de dificuldade em se acalmar. Dois, se em muitos momentos você teve dificuldade de se acalmar. E três, se você geralmente não consegue se acalmar, você surta, fora de controle, quebra as coisas, não consegue se acalmar. Então, nesse caso, você vai marcar o 3. Segunda questão, você teve a tendência de reagir de forma exagerada a alguma situação? Por exemplo, você estourou em alguma coisa que não era tão importante? Coisas bem bobinhas e você quase quebrou tudo, né? Uma coisa simples que aconteceu e você surtou. Zero, se você não reagiu de forma exagerada a alguma coisa. Um, se você reagiu exageradamente em um momento ou outro. Marque dois, se em muitos momentos você reagiu dessa forma. E marque três, se geralmente você só está reagindo dessa forma. Surtando e reagindo de forma exagerada a qualquer coisinha. O passarinho está cantando e você está surtando. É igual aquele do pica-pau, né? O cara ficava assim, muito parecido com isso. Terceira questão, você sentiu que estava sempre nervoso? Sempre, sempre, sempre você estava nervoso? Zero, se você não se sentiu dessa forma. Rafael, não, eu sou bem tranquilo, não sou nervoso. Marque um, se você acha que ficou nervoso em alguns momentos. Nossa, teve um dia que eu fiquei nervoso mesmo, já acordei nervoso, né? Dois, se em vários momentos você ficou muito nervoso. E três, se você é uma pessoa nervosa. Rafael, olha, eu tenho que me segurar para não quebrar as coisas, eu tenho que segurar para não esganar alguém, eu já saio nervoso. Marca três. Quarta questão, você sentiu-se agitado? Sabe aquela pessoa que senta, levanta e vem, senta e está sempre agitado? Marque zero, se você não esteve agitado. Sabe aquela sensação de mesmo quieto estar sentindo que precisa fazer algo? Aquela dificuldade em ficar quieto? Se você não teve essa dificuldade? Marca zero. Um, se você ficou um pouco mais agitado, só que depois passou. Marque dois, se você ficou agitado em alguns momentos. Agora três, se você é agitado quase o tempo todo. Aquela pessoa que não para, você está no lugar mexendo, de repente você vai fazer outra coisa, eu tenho um primo que é assim, ele não para, o tempo todo correndo. A gente chama de ligeirinho, o tempo está correndo. Quinta questão, você achou difícil se relaxar, ficar de boa, aquela sensação de descanso pleno? Sabe aquela pessoa que senta, descansa, relaxa? Teve essa dificuldade? Marque zero, se você se relaxou com facilidade, depois de um banho, uma noite de sono, deitou, sentou. Teve essa dificuldade? Zero. Marque um, se você não conseguiu se relaxar em alguns momentos, mas depois, na maior parte dos momentos, você conseguiu se relaxar. Marque dois, se você teve dificuldade em se relaxar em alguns momentos. E marque três, se você não consegue relaxar. Rafael, eu tenho que tomar remédio, não consigo. Eu sou uma pessoa que eu não paro, eu não consigo relaxar, eu não consigo ficar tranquilo. Sexta questão, fui intolerante com os obstáculos, as dificuldades que apareceram em minha rotina. Seja no trabalho, em casa, surgiu uma dificuldade e você se descontrolou. Ficou muito bravo, surtou. Esse intolerante pode ser um grito, um murro na mesa, uma crise de choro, uma dor de cabeça, uma ânsia de vômito. Marque zero, se isso não aconteceu. Marque um, se em algum momento ou outro você ficou muito bravo. Marque dois, se em vários momentos você meio que surtou, ficou muito bravo. E marque três, se você surta o tempo todo. Estava toda hora querendo quebrar as coisas, batendo, tudo. E a sétima questão, você sentiu que estava muito emotivo, emotivo demais, muito sensível? Algumas simples situações fizeram você chorar, ficar mal, ficar muito sensibilizado? Zero, se isso não aconteceu. Um, se isso aconteceu em um momento ou outro. Dois, se aconteceu em vários momentos. Ou três, todo dia você está sensível. Todo dia você está chorando, todo dia você está muito sensibilizado, muito sensível. Marca três nesse caso. Bom, agora você tem sete números anotados aí, certo? Você vai somar os sete números e chegar a um único número que significa a soma dos sete números do teste. Quando pegar o resultado da soma, vai multiplicar por dois. E esse será o seu resultado. Se esse número deu menor do que 14, provavelmente você não está estressado. Se o número deu de 15 a 18, você provavelmente tem um estresse leve. Tente encontrar a situação que está estressando você e achar uma solução para ela. Conversar, mudar de emprego, realizar exercícios físicos, dormir mais cedo, acordar mais cedo, conversar com o marido, com a esposa, com os filhos. Se o número deu de 19 a 25, provavelmente você tem estresse moderado. Aqui, cada situação merece uma atenção diferente. E talvez seja o momento de você procurar ajuda. Além de praticar exercícios físicos, dormir, meditar. Não menospreze os efeitos disso na sua vida, gente. Ah, Rafael, mas quem que eu vou procurar se eu estou me sentindo assim? Procura um bom psicólogo. Conversa com alguém que já foi num psicólogo. Sempre tem alguém que vai indicar um bom psicólogo. Não adianta ir em qualquer um. Procura um bom psicólogo. Vai lá, conversa, terapia, gente, vai te ajudar pra caramba. Agora, se o resultado deu de 26 a 33, idade de Cristo, provavelmente seu estresse seja severo, levando muitos riscos à sua saúde. Procure ajuda o mais rápido possível para se tratar, melhorar a sua qualidade de vida e evitar que esse quadro continue machucando você por inteiro. Procure um bom psicólogo, um bom psiquiatra e comece o quanto antes o seu tratamento. Esse estresse pode gerar depressão, pode gerar um transtorno de ansiedade. Se o resultado deu acima de 33, significa provavelmente estresse severo, grave. E o quanto antes você precisa de ajuda. Encontre um bom psicólogo, um bom psiquiatra e se trate. Esse quadro pode trazer sérias consequências à sua vida, as pessoas que você ama e piorar ainda mais, podendo até gerar situações muito tristes aí pra você, tá bom? Gente, quem está estressado, mantém o corpo em alerta. Mantenha hormônios que deveriam se elevar só em alguns momentos, elevados o tempo todo. E eles machucam todo o corpo, inclusive o coração. Ações como prática de exercícios físicos, meditação, ah, delícia, higiene do sono, dormindo mais cedo e acordando mais cedo, alimentar-se de forma saudável, melhoram a qualidade de vida de qualquer ser humano, esteja ele estressado ou não. Mas em alguns casos, gente, principalmente em estresse de graus mais elevados, ainda é necessário a ajuda de um profissional gabaritado nesse tema, seja um psicólogo ou um psiquiatra. Não espere, não ache que você pode melhorar sozinho se esse estresse já está mais grave. Procure o quanto antes o tratamento mais adequado. Agora me diga, a quanto anda o seu estresse? Conhece alguém que vive estressado? Você já perdeu a paciência alguma vez e estourou com alguém em alguma situação? Me conta aí que eu quero saber, tá bom? Gente, obrigado pela companhia. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar as notificações e se cuidarem ao máximo, ok? Um grande abraço. Se cuide!